Olá pessoal, Rafa Bernardi falando para mais um videocast, dessa vez um pouco mais especial. Eu estou devendo fazer essa gravação desse vídeo já há um tempinho, as pessoas me pedem, vou falar rapidamente sobre a minha jornada. Porque, às vezes, eu tenho certeza, às vezes não, eu tenho certeza que às vezes você enxerga alguém que está um pouco à frente do seu momento de vida, na carreira, e fala assim, caramba, é impossível eu chegar lá, como é que esse cara chegou? Bom, nem sempre foi assim, não estou dizendo que eu já cheguei no auge do auge, ou então que eu sou bambambã, não. É que agora eu passei a ter opções. Eu saí do fluxo que a gente vivia, cliente 1, cliente 2, pega a condução, vai para cá, vai para lá, contrato chato, seguindo, apareceu uma oportunidade melhor, vai. Agora hoje eu tenho opções, eu posso escolher o que fazer. Isso é muito bom. Então eu vou contar rapidamente como eu vim até aqui e como eu consegui ter essas opções. Já vou contar para vocês como foi isso. Primeiro, a minha vida com TI começou realmente com 10 anos. Com 10 anos de idade eu já sabia que eu queria fazer algo na área informática. O termo era muito conhecido na informática na época. Então eu sempre fui por esse caminho. É importante você saber o que você gosta, o que você quer. E sempre foi para mim isso. Ao longo da minha carreira eu já vi várias pessoas falando sobre Ah, eu estou na TI porque dá dinheiro, ou estou na TI porque não consegui outra coisa. Eu estou na TI, mas eu quero mesmo fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa. Aqui na TI não é tão difícil a área como se parece. Acontece que tem pessoas que não tem aptidão, não tem vontade, não tem a paixão da profissão e ficam batendo cabeça. Então elas foram na área errada e vai ser difícil mesmo. Mas enfim, 10 anos. Pedi para minha mãe aquele famoso 486 DX33 na época. Eu tenho 30 anos, então você pode calcular mais ou menos as épocas. Aquele 486, maneiraço e tal. Virei na primeira noite jogando joguinho. Minha mãe já falou, você vai ficar jogando joguinho essa semana. Semana que vem você já vai ajudar a gente aqui. Porque ela tinha uma escolinha, uma casa que cuidava de umas crianças. Uma mini escola, hoje ela tem mais escolas. Mas era uma mini casa, tinha uma escolinha e tinha que fazer uns papeizinhos. Circular, aviso para os pais, enfim, essas coisas. Então eu comecei a brincar e na semana que vem, na semana seguinte, já tive que começar a trabalhar já. Minha mãe sempre foi assim, meus pais sempre foram assim. Olha, vou te dar isso, mas eu vou ter que trabalhar por isso. Entendeu? Você está aqui, bom, vai junto. Foi isso o tempo, foi isso o tempo. Gostei muito de programação, desenvolvimento. Virei noites fazendo joguinho no basic, tentando descobrir como fazer o jogo da velha, como entender aquela lógica. Como é que eu fazia a lógica para o jogo da velha. Como fazia funcionar alguma função. Fiz joguinho com mais de mil linhas. Várias e várias. Aí comecei a botar sub, comecei a brincar nessa área. Aí fui seguindo, encontrei. Minha vida nunca foi, não sou de berço rico, nunca foi fácil, era escola pública mesmo. Mas chegando perto do segundo grau, no segundo ano, segundo grau, meus pais conseguiram me botar na escola particular. Aqui no Rio de Janeiro, aqui perto. E eu tinha segundo grau, segundo grau técnico. Do segundo e terceiro ano eu fiz segundo grau técnico e informática. E ali deslanchou, porque ali eu percebi que eu era realmente acima da média na parte de TI. Porque todo mundo não quer e eu queria, porque eu gostava muito. Então comecei a desenvolver mais programação no segundo ano. No terceiro ano foi tudo. Desenvolvi, fiz eventos, fiz apresentações. Na época a apresentação era coisa rock, quem sabe fazer apresentação. Botava no telão da escola, fazia edições de vídeo pro pessoal, edições de música. Fui gostando, fui tomando gosto pela área. Até chegar o ponto que pra eu fazer prova, eu tinha que ficar isolado num canto de informática. Eu tinha que ficar isolado num canto. A diretora vinha e me colocava isolado num canto. Porque gostava tanto de informática que a prova pra mim era diversão. E aí pessoas queriam ficar tirando cola e tal. Enfim, e foi. Comecei a faculdade e nunca terminei. Hoje eu sou teólogo. A única nível superior que eu tenho é teologia. Não tem nada a ver com a área de TI. Porque realmente eu nunca gostei das formações acadêmicas. Hoje mudou muita coisa. Óbvio que hoje está muito melhor. Mas na época que eu fiz, não gostei. Fiz quatro. Quatro. Marcas de faculdades diferentes. Quatro. Não vou citar. Mas fiz quatro. Não gostei de nenhuma. E uma eu cheguei até o sétimo. Quinto pro sétimo período. Quinto. É o quinto período. Cheguei até o quinto período. Ou seja, faltando um pouquinho pra terminar. Não gostei. Não gostei. Não se tinha desafiado. Não gostei. E nesse período que eu ficava trocando de faculdade, eu encontrei uma empresa, vou citar o nome, que é do Balula, a INSC Training, viu o aluncio de jornal, MCSI, eu nem sabia o que era MCSI na época, pode ganhar em média seis mil reais. Falei, caraca, eu quero isso. Aí eu conheci um cara que ganhava mesmo, com quase dezoito anos. Falei, opa, é isso aí que eu quero. Eu fui pro dinheiro, eu nem sabia o que era um servidor. Servidor pra mim era uma caixa. Quando eu comecei a fazer o MCSI em 2000 e vi que servidor era uma máquina como outra qualquer, eu fiquei decepcionado. Falei, pô, cadê a caixa que ia vir aqui? Que eu não vi essa caixa. Tá falando que você ia postular nessa máquina aqui? Nesse que eu tenho em casa? É. Bom, mas, ponto importante, tava fazendo a primeira faculdade ainda e cheguei pro professor e falei, olha professor, pô, vi esse curso aqui, o que você acha? Não, isso aí não vale de nada, não. Não vale o que é bom, esses cursos, esses softwares aí mudam tudo, é melhor você fazer a faculdade, tá bom. Bom, o mundo gira, o mundo gira, tá? E na minha segunda ou terceira faculdade eu encontrei o mesmo professor, só que eu já tinha terminado o curso, já tinha mais capacidade, já tava trabalhando na área e logo nos primeiros períodos dessa segunda tentativa que eu fiz de faculdade, eu peguei ele como professor, ele me viu e falou assim, caraca, vamos apresentar isso pro reitor, que eu fiz um super projeto pra uma aula dele, vamos apresentar isso pro reitor, tal, 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 não sei o que, todo empolgado, eu falei, é, só consegui fazer isso porque eu me vesti lá, eu fiz o que o senhor não falou, aí ele reconheceu, tal, é, época de momento, tá? Então, como eu falo, aprenda um pouquinho de tudo, tá? É, não fica firmado só em marcar ou marcar B, comece a aprender um pouquinho de tudo, entender, melhor ainda, aí dentro do fundamento, procura um curso que te ensine o fundamento, que isso é a melhor coisa que você pode aprender na vida, os fundamentos, tá? Bom, é, nesse período, é, é, do curso, foi engraçado porque eu fiz o curso, tá? Terminei, tal, tentei fazer prova, não passei, é, estudei o carnaval inteiro, não passei, beleza, e, depois de dois anos depois, eu não consegui nada, nenhum emprego, porque a realidade é diferente, a formação, a certificação, não te capacita pra trabalhar, ela te certifica, então, eu caí na, que todo mundo cai, que é, vou fazer certificação pra começar a trabalhar, não é assim, tá? Não é assim, você tem que começar, arranjar um estágio, emprego, andar, ver o que é que é o servidor, depois, começar a trabalhar, depois certificar, tá? É, você pode aprender, tá? Você pode ir com a mentalidade, ah, eu vou fazer um curso desse pra aprender, mexer com o server, tal, beleza, mas não vai te certificar pra você ser o bambambã, aquele anúncio de jornal era mó baleão, tá? Não adianta que eu ia me formar naquilo, ia sair ganhando rolos, porque não é assim, não foi, tá? Dois anos depois, consegui primeiro trabalho na área de informática, num, desse shopzinho de informática, tá? Era uma empresa, ficava montando máquina, instalando Windows, e fiz isso mais ou menos por, dois anos, cerca de dois anos, só que no segundo ano, eu já comecei, como eu tinha, eu ficava num balcão, é um boxzinho, é, e eu sempre gostei de falar, eu tinha a oportunidade de falar com o cliente, e o cliente, às vezes, era dono de alguma empresa, certo? É, então, é, eu tive a chance de começar a falar do meu serviço que a loja não oferecia, claro, então, e comecei a pegar alguns clientes nesse caso, como todos vocês já devem ter feito, É, o que eu tô falando aqui, é, que hoje eu posso ser o que vocês, também já foi um dia, ou o que você já é hoje, tá? Por isso que eu quero dar esse caminho pra você, pra você entender um pouco quem eu sou, antes de fazer um treinamento comigo, me conheça, tá? Vê o que que eu passei, pra você ter certeza que é uma pessoa, não, é um cara maluco que gravou um monte de curso, tá dando somente, não, 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 todos tem personalidade, tem a minha personalidade, todos os meus cursos tem a minha personalidade, tá? Então, é, comecei a pegar alguns clientezinhos, aí veio aquela coisa, né, primeiro, é, acorda cedo pra trabalhar, não tem tempo de estudar, e a terceira faculdade, tava até mediando o, não, a quarta faculdade, tava até mediando o assunto, tava bom, mas aí, você trabalha, você estuda, você faz certificação, tá? Aí eu fiz isso tudo, igual todo mundo tem que fazer alguma vez na vida, era de manhã, é, é, trabalho, não, de manhã era faculdade, de tarde era trabalho, tá? Finalzinho da noite tinha que correr pra fazer certificação, ou seja, correria só, e não tinha essa maravilha que é online, tá? Que é um benefício ótimo você fazer um curso online, tinha que ficar se deslocando, tá? Eu ia pra, tudo quanto é lugar que aquela caixinha de bolo, que era aquela kit da Microsoft antigamente, que era um livro desse tamanho, ela tinha carregando aquele peso, é, é, não tinha, é, transportar isso tudo, andar pra lá e pra cá e tal, e foi assim, foi assim, foi assim. E os clientes eu pegava no final de semana, tá? Era o que dava, né? Era o que dava pra fazer. Aí, o primeiro que, o primeiro cliente que eu peguei interessante de rede, ele queria um server, fazer um server 2003, ele queria simplesmente fazer o que ninguém tinha conseguido ainda, que era colocar, é, cada usuário acessar somente a pasta que era possível, permitida na rede. Permissão em TFS simples, tá? É, coisa boba, só que tinha que fazer o AD pra isso, porque tinha que centralizar login, migrar perfil, tinha uma guerra toda. O que eu fiz, irmão? Vou fazer no sábado, sábado aí o presidente tá fechada, peguei o nível 1 de 2003, é, botei do lado assim, ó, como instalar o AD, já tinha esquecido tudo do curso, né? Como instalar o AD. Aí, fiquei olhando, beleza, assim eu fui fazendo. Esse foi o meu primeiro cliente, tá? Foi assim, não foi mais do que nenhuma, foi assim. É, aí consegui alguns outros e fui fazendo, fiz cabeamento, peguei muito no cabo, instalei muita máquina, é, peguei muito o cliente perturbando, você sai correndo pra atender o cliente, não é nada daquilo que ele falou, ou então o cliente não gosta de acesso remoto, ou então, é, dava pra, é, o cliente fez alguma bobagem, não te falou, nossa, você já peguei, olha, peguei tanto problema, apaguei o dado de cliente sem querer, acho que foi duas vezes eu fiz isso, duas vezes, tá? O HyperView foi lançado, é, era Virtual Server, Virtual Server que tava lá, aí eu paguei o Team Snapshot, eu não sabia que o Snapshot não podia apagar, paguei aquilo todo, ou seja, cometi todos os erros que todo mundo comete, tá? Fui consertando, óbvio, tinha backup, tinha pega aqui, pega ali, restaura, já tive que botar HD pra ficar restaurando, sim, cometi todos os erros que todo mundo conhece, quando não comete, todo mundo passa por um negócio desse, e foi indo, tá? E continuando trabalhando nessa empresa que eu estava, só que chegou um momento que eu falei, bom, isso aqui não é mais pra mim, tá? Eu quero empreender, tá? Só que por acaso, foi justamente na época que eu estava para me casar, então, olha que inteligente que eu fiz, olha que inteligência máxima, esse foi o ponto máximo, assim, tipo, faltando três meses pra casar, eu pedi demissão na empresa. Imagina a cara do meu soldo, quando eu soube disso, se eu for casar com a minha filha desentregada. Imagina a cabeça dele, o que aconteceu, se eu queria, tá? Mas o legal é, eu fui, arrisquei, fui com tudo e tal, eu tinha um cliente, tá? Só que eu cresci um cliente, na semana seguinte, no mês seguinte que eu saí, eu já fechei o contrato com ele, que eu conheci um cliente, tá? Com quatro horas na semana, tá? Quatro horas, ou seja, um dia eu atendi ele por quatro horas, eu já recebia igual o que eu recebia na outra empresa. Ficava a semana inteira na sessão da tarde, tá? Depois eu fechei outro cliente, depois eu fechei outros clientes. Com três dias na semana, trabalhando, quatro horas por dia, eu já estava recebendo a mesma coisa. Eu recebia um pouquinho, recebia um mil reais. Eu falei, caramba, eu tenho potencial, eu não sabia. Eu tenho potencial, eu não sabia. Ou seja, você pode não ser empreendedor, tá? Não pode ser saber empreendedor, ok. Mas se você acha que tem, vai atrás, tem que ir de cabeça. Tem que ir de cabeça, que dá certo, tá? Enfim, mas eu poderia ter continuado na empresa, poderia ter colocado na outra empresa, enfim. Mas esse é o meu estilo, eu vou falar como eu sou. Eu sou empreendedor nato, tá? Desde então, faz mais de dez anos, eu não trabalhei para nenhuma outra empresa contratada, tá? Não tenho carteira assinada, foi só naquela época e acabou. Não tenho mais nada na minha carteira desde então. Ok. E comecei a atender cliente, 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 cliente. Óbvio, eu saindo, correndo para lá, para cá, metendo a mão em cá, atendendo cliente chato. Tudo que você passa, eu já passei. Ou que você já passou, eu já passei também, tá? É normal. Isso é a carreira de cada um, tá? E foi evoluindo, evoluindo. Comecei a colocar um funcionário, tá? Que não tinha nem empresa nem funcionária. Era um amigo meu que ficava me ajudando. Meio estagiário, comecei... Não, primeiro fui um estagiário que não recebia nada, tá? Depois de receber uma MECA. Depois foi um amigo meu, um grande amigo meu, Wellington, que ele estava num desses pelos clientes meus. Ele era porteiro, olha que legal. Ele era porteiro. Estava lá nesse cliente e viu e falou, poxa, eu queria trabalhar com o que você trabalha. Tem jeito? Eu falei, poxa, você pode vir no sábado comigo, né? Nesse cliente tal, que eu marquei os sábados. Você pode vir no sábado e a gente pode começar a treinar. Ele foi, gostou. O que ele fez? Arranjou um acordo de demissão, tá? Ele era porteiro, uma vida super humilde. Fiz um acordo de demissão com a empresa dele, com esse meu cliente. Saiu, pegou todo o dinheiro dele e comprou um curso de MCSA. Todo o dinheiro dele, tá? Falei assim, vou comprar esse curso aqui de MCSA, vou fazer e vou trabalhar contigo. Fez o investimento. Não sei como é que a esposa dele não pirou, mas ele fez, seja... Ele conseguiu e trabalhou comigo muito tempo. Foi um ótimo funcionário. Até perdeu o tempo de sair. Falei, poxa, vou ter que te empurrar. Não vou te demitir, vou ter que te empurrar pra fora porque você já pode andar com as tuas pernas, cara. Vai, vai. E foi. A regra eu fiz. Como eu também já estava crescendo, eu tinha mais funcionários, eu comecei a falar, poxa, pegue esses clientes que eu não quero aqui, que são menores agora, e vai fazendo. E foi, e foi. Hoje ele está de carro do mano, está de apartamento novo, está com dois filhos lindos, está com a vida já, foi pros Estados Unidos. Ou seja, seguiu a vida dele. E assim foram com outros funcionários meus. Foram seguindo. Porque a gente vai crescendo, tem cliente que não interessa mais. Você tem que saber também se desvencilhar desses clientes. Essas clientes que não estão agregando mais pra você. Não tenha medo. Larga o osso. Vai pra frente. Se você quer crescer mais do que você é hoje, você tem que fazer e agir como uma pessoa que quer ter realmente esse resultado. Como eu sempre falo, não basta ser o melhor, tem que parecer e agir como o melhor. Principalmente parecer, que esse é o que vende. E também não basta falar que quer algo se você não faz pelo que você quer. Então, comecei a largar os clientes. Comecei. Aí comecei a ver a carreira de compartilhar, de ser contribuidor na comunidade Microsoft. Foi mais ou menos 2007, 2008. Teve um campeonato chamado IT Hero. Fiquei sabendo. Eu já tinha tinha certificação. Fez uma certificação em dois vistas, sei lá. Muito difícil a prova pra mim. Mas passei. Falei, caraca, sou certificado. Eu já sou o máximo certificado agora. Importante que comemora cada vitória. Então, aquele MCP pra mim, eu botava em qualquer estampa de e-mail, de assinatura, do contato do cliente, pá. Profissional 5 estrelas que tinha também. Tirei aquele negócio. Botava as 5 estrelonas aqui. Profissional 5 estrelas Microsoft. Enfim, simples e venda muito bem. Essa é uma técnica muito boa. Depois, comecei a fazer... Participei desse IT Hero e ganhei. E ganhei. Ganhei um troféuzinho rapidinho que eu vou pegar aqui. Eu bordo sempre dele aqui. Aqui, ó. Tá até batendo o sol aqui. O sol já tá me detonando. Mas vamos continuar. Ganhei esse troféuzinho aqui. A IT Hero. Eu sempre guardo ele com o maior carinho. Foi o primeiro que eu ganhei. Isso aqui é uma medalhinha da... Isso aqui é um dog tag da Microsoft que eu ganhei no Community Zone. Muita gente também já deve ter aí. Achei interessantíssimo esse negocinho. E eu ganhei com um projeto de virtualização. Virtualização com Hyper-V. Foi um dos primeiros. Hyper-V começou a ser lançado. Já fui... Pá! Lancei esse... Esse... O projetinho lá. Ganhei. Achei o máximo. Aí comecei a ver que eu falei. Poxa, existe mais coisa. Existe mais coisa. Aí foi o Copa de Talento que eu não ganhei. Aí foi... Aí eu comecei a postar. É... Aí falei... Aí o que eu decidi? Eu comecei a trabalhar num curso de TI aqui. Eu fui como um instrutor, tá? Que eu queria... Eu já tinha minha empresa, tal. Mas eu queria aprender mais. Não queria pagar curso. Porque eu ficava pagando curso, tá? Eu sempre paguei curso, tá? Olha, curso de consultoria você tem que investir sempre, tá? É necessário. Você merece saber mais da sua área. Você precisa saber mais da sua área para você ter mais tempo com a sua família. Para você ter mais qualidade de vida. Então você tem que fazer investimento, tá? Eu sempre fiz. Comprei muito curso. Comprei muito curso aqui no Rio de Janeiro. Comprei curso online. Sempre paguei consultoria para os outros. Consultoria de como vender. Sempre fiz isso. Isso é investimento seu. Você tem que ter. Tem que ter a tua cota disso. Não tem crescimento se você não investe dinheiro, tá? E comecei a dar aula nesse curso porque eu era uma forma de... O aluno me forçar a aprender, né? Eu não recebia por isso. Porque eu tinha lá a pauta. Eu falei... Cacilda, tem essa pauta aqui. Eu só vi isso por autos. Só vi na certificação que a gente estuda de forma errada para a certificação, né? Sei que fizemos isso. Você só quer estudar para passar ali e acabou. E você realmente não tem prática naquilo. E eu era mais um desse. Aí eu falei... Putz, vou ter que estudar. Eu estudava, fazia os laboratórios, mostrava para os alunos. Os alunos ficavam... Caraca! Muitos alunos viraram meus funcionários depois. Caraca, que legal! Eu falei... É, pô, aprendi ontem. Brincadeira, né? Assim, aprendi ontem. Mas, assim, é coisa que a gente fazia o laboratório bem em cima, tá? E foi... E daí eu comecei a pensar... Poxa, eu quero... Mas aí foi um site meu, tá? Foi um site meu. Eu quero ter um blog, tá? Que no futuro eu possa comercializar algo, tá? Essa foi a minha ideia, tá? Eu vi que dava para ser feito, tá? Eu pensava em fazer em anúncio. Nunca pensei em curso. Pensava em anúncio, em publicidade e tal. Eu falei... Eu quero isso. Eu investi dois anos, tá? Dois anos. Fazendo postagens todos os dias no blog do Rafael Bernardi. Quem me conhece, vocês sabem que eu fiz isso mesmo, tá? Até os meus instrutores, o Igor Humberto, que foi meu instrutor, amigasso meu. Já até deu aula no Cooperati também. Ele falou... Pô, hoje? Você vai postar hoje? O que você vai postar hoje? Eu falei... Eu vou postar que eu aprendi contigo. Aprendi na aula, eu vou postar. E agendava. Enfim, ele falou... Caraca, como é que você faz? Eu não, eu gosto. Enfim, eu investi dois anos. Aí o Cooperati, né? O blog do Rafael Bernardi saiu de 30 acessos por dia para 100 até 1.000, tá? Foi aí que surgiu a ideia do Cooperati em si. E eu falei... Bom, se eu conseguir envio sozinho, se eu juntar um grupo de pessoas que têm a mesma vontade, a gente vai... Quem complicar isso se a gente vai ganhar dinheiro? O ganhar dinheiro nunca aconteceu com o blog em si, né? Mas a gente ganhou muitas outras coisas indiretamente que são imensuráveis, tá? Então foi... Chamei o pessoal todo. Todo mundo sabe quem são. O Lauf, o Finete, o Wagner e o Ricardo na época. O Ricardo participava. A gente chamou o Bruno Aldon, ele chegou a tentar participar. Ele falou... Não, melhor não. Não participou. Depois o Ricardo veio a sair, entrou o Rodrigo. E começamos. E essa foi a nossa grande brincadeira. Que, bom, vamos pegar, vamos fazer postagem, tal, tal, tal. Tem época que a gente postava mais, postava menos. Briga pra caramba, acerta os detalhes, um monte de coisa. Mas é um grupo que está aí até hoje, tá? Brigando, acertando. É um grupo vencedor que é o Cooperati que está aí até hoje. São meus amigos mesmo, tá? Eu sei que isso eu posso contar. E você precisa construir essa rede de relacionamento também. Você precisa ter uma rede de relacionamento, tá? Que você possa confiar mesmo. Que se der algum problema, você vai contar. Entendeu? Não adianta... Você não precisa saber. Você precisa conhecer quem sabe. Então, esse é fato, tá? Bom, e foi... Então, aí eu ganhei essas coisas. Comecei a contribuir. Comecei a ter volume. Aí, primeiro ano do... Eu lembro que no primeiro ano do TrackEdge, Eu fui no lançamento do Vista. No segundo ano, eu fui no TechEdge. No terceiro ano, eu ganhei o IT Hero. Não fui convidado pro Comunizone. Até briguei. Mandei e-mail pro Rodrigo Dias. Pô, eu ganhei o IT Hero e não sou convidado com esse negócio. Mal saber que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Comunizone é uma coisa pra quem tem estabilidade. Pra quem tem uma carreira mesmo na comunidade. Pra quem tem uma constância. A palavra é constância. Aí eu só tinha ganho de negocinho. Ganhei de negocinho. Não tem nada a ver. Enfim. A gente vai aprendendo, né? Aí depois comecei a ter uma constância. Aí sim. Aí eu comecei a ser chamado pra tudo. Comecei a ser chamado pra tudo. Uma constância e tal. E a minha empresa começou a virar de suporte e helpdesk para consultoria. Comecei a fazer a virada disso. Olha, essas viradas são as mais difíceis. São as mais difíceis. Ela falou assim, foi direto? Foi fácil? Não. Eu omiti alguns detalhes nessa questão minha empresarial. Eu quebrei uma empresa de insumos que vendia cartucho, uma de coisas assim no shopping. Quebrei. Fiquei dois, três anos pra pagar a dívida. Sabe que há dois, três anos eu estive com a sua esposa no cinema só no dia da promoção. Ainda levando mate de casa e pipoca. Pô, não dava nem pra pagar o negócio. Mas falei, Renata, não vamos deixar de participar. Vamos deixar de fazer as coisas. Mas não pode gastar. Então vamos na promoção de segunda-feira e vamos levar tudo de casa. A gente fez isso um bom tempo. Apareceu a eternidade, tá? Quebramos. Uma dívida enorme. Se somasse tudo o que eu tinha, não dava pra pagar. Enfim. Mas, graças a Deus, pagamos, resolvemos, fomos. Tive outros problemas que deram pra resolver, tá? Criei uma empresa, meio pequena, fiz uma peça na parceria, tive que passar ela pra frente, meio que vender. Peguei o investidor, não sabia o que era o investidor, me dei mal com o investidor. Enfim, eu quebrei várias vezes, tá? Várias vezes. Quebrar faz parte. Então, quando eu falei que virei a empresa de suporte pra consultoria, parece assim, caraca, você já, do nada, você já começou a ganhar muito dinheiro. Não foi bem assim, tá? Nem sempre foi assim. Foi bem complicado. Então, se você quer empreender, saiba que você vai quebrar, tá? Não tem como. Eu não conheço ninguém que faça a primeira empresa na vida e tenha sucesso até hoje. Nunca vi. Nunca vi. Mas, se você conhece, me fala. Mas, enfim, o caminho normal é esse. Você vai ter percaso e tal. Já cheguei a ter dívida. Ó, a primeira vez foi de 50 mil na época. Foi um... Caramba, que coisa horrorosa e tal. Depois foi de 100, mas eu consegui reverter. Depois eu ia ver uns 300 mil que eu me metia a fazer integração de obra com algumas construtora e eu monto de 300 mil. Não, não consegui reverter porque eu já tinha experiência como reverter isso. Enfim, tem percalço, tá? Não é tão simples. Ok. Aí fui seguindo esse caminho da empresa e fiz a virada, tá? Fiz a virada. O que é essa virada? É eu, Rafael Bernardes, se eu quero ter a imagem que eu consegui ter hoje, eu tinha que abdicar de algumas coisas. O melhor técnico da minha empresa era eu, com certeza. Mas se eu ficasse fazendo, consertando, indo cliente, eu não conseguiria vender, não conseguiria elevar a minha imagem. Eu tive que parar de entender, parar de fazer um monte de coisa, tá? Isso foi realmente meses complicados, até conseguia a máquina andar, mas funcionou. Funcionou. Sempre quando eu fazia isso, eu abria outro negócio. Eu tive negócio de Google, anúncio no Google, ganhei também dinheiro por ali. Você nunca bota todos os off na mesma cesta. Então eu sempre pulverizei. A gente já fez vendas online para o mercado livre. Então sempre quando eu queria fazer algo muito arriscado, eu botava outro negocinho junto, tal, a gente queimava a mufa, trabalhava mais, para sempre você ter um escape, certo? Sempre você ter um controle sobre a situação. Fiz a virada, virou consultoria, aí as coisas realmente melhoraram, tá? Aí veio, conheci o MVP, feitei sem MVP, mandei um monte de e-mail para o JP, mandei um monte de gente mandar e-mail para ele. Ele deve ter estourado a caixa postal dele. Ele deve ter ficado muito feliz com isso, tá? Mas aprendi. Ele não botou na geladeira, mas eu aprendi. Depois veio o MVP, que foi realmente, para mim, um grande auge da minha vida. Poxa, eu vou ser premiado dessa forma. Fui na Microsoft, conhecia, sério, tá? Se soubesse onde era o prédio do Bill Gates, eu teria feito uma vigília lá para tirar foto com ele e vou fazer esse ano. Estou falando que eu vou fazer. Vou ficar no prédio do site aí do Bill Gates, assim, esperando, assim, com uma plaquinha. Antes eu vou fazer a campanha no Twitter. Bill Gates, tira uma foto comigo. Aí para o site eu também, porque eu adivino muito a parte técnica dele e como ele está mudando a empresa. Então, enfim, ganhei essas prevenções e começamos o negócio de curso, começou nesse meio, tá? O negócio de curso começou num dia. Eu e o Carlos Lava, vamos fazer um curso, vamos. Começou, pai, foi. Aí pegamos um parceiro de curso, pegamos um parceiro de serviço e foi. Mas vocês percebam que acima dos percalços, acima dos problemas, sempre tem aquela vontade de continuar. E foi assim, tá? Então, se você hoje está passando por algo que é complicado, caramba, não aguento mais trabalhar, não aguento mais, é sempre a mesma coisa. Planeje algo. Planeje algo daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos e veja o que você precisa para isso. Por exemplo, eu queria ser consultor, mas eu tive que ter todas as certificações. Eu não tinha dinheiro para pagar todas as certificações, eu não tinha conhecimento. Eu falei, poxa, eu preciso tirar essa certificação máxima aqui. Era a MCTP-EA, na época. Eu tinha acabado de virar. O que eu vou fazer? Eu fiz um planejamento. Bom, eu vou adquirir esse livro. Na época, o livro era uma das melhores fontes, se você não tinha dinheiro para pagar o curso. Vou pagar esse curso. Algumas vezes eu tinha dinheiro para pagar o curso. O curso era muito caro, né? MCC, MCTP-EA, oito mil reais. Era muito caro. E muito tempo também levar assim que fazer. E botei um plano. Janeiro eu faço essa prova, fevereiro essa, mar e junho essa. Botei um planejamento um ano. Aqui eu compro esse livro, aqui eu compro isso aqui. E botei no meu orçamento. Muita coisa eu consegui fazer, outra coisa eu não consegui. Mudei o planejamento do caminho. E foi. Faça um planejamento. Então, quer fazer um curso Cooperati? Você acha que é necessário? Você acha que vai te agregar alguma coisa? Faz. Se eu não quiser, eu coloco muita coisa no MBA. Coloco muita coisa no Cooperati. Eu nunca vou monopolizar e falar assim, você só vai participar do meu grupinho se você fizer o curso Cooperati. Não. Não é assim. Você participa do Cooperati Blog, tem milhares e milhares de seguidores agora. Você participa do MBA, você participa do Wiki, do Fórum. Eu vou sempre estar junto com você aí, te ajudando a crescer profissionalmente. Junto com a Microsoft, que é realmente uma empresa para mim que é o braço direito de todo bom profissional de TI. Eu não vejo isso com outras marcas. Uma empresa tão próxima a gente. Tem programa em ITAC para você participar, tem programa em ASP, enfim. Então, tem opção. Se você decidir que o curso Cooperati é bom para a sua carreira, você quer fazer, é interessante, bom, você vai lá e faz. Óbvio que no curso Cooperati eu vou dar sempre uma coisa a mais. Eu vou sempre aprofundar a mais. Porque eu posso fazer isso lá, porque é o meu negócio. Eu não posso chegar no MBA e botar todo o conteúdo, por exemplo, de um determinado assunto porque eu vou estar matando milhões de pessoas, outros cursos, e não é objetivo. Ali é para você aprender pontualmente aquilo, e dali você anda sozinho. Se você quiser um atalho para ser aprendizado, se você quiser aprender mais rápido, se você quiser discutir comigo dúvidas sobre o projeto, você faz o curso Cooperati. Aí você vai, faz o seu investimento, vai investir na sua carreira e tal, e vai lá e faz comigo. Mas se não, participa junto com a gente sempre. Essa é a receita. É não querer ficar de olho grande demais no cliente. No meu caso, vocês nem são clientes, são fãs, são amigos. E foi mais ou menos assim que eu cheguei até esse momento. Foi bastante trabalho, bastante percalço, e modificando. Dei algumas dicas para vocês durante esse vídeo. O vídeo está meia hora. Tenho certeza que muita gente não vai assistir até aqui. Mas enfim, tem uma promoção especial para quem ficou mentindo. Não tem, não tem uma promoção especial nenhuma. Mas é um vídeo só para você me conhecer, a minha jornada até aqui, até esse momento. E as coisas acontecem. Você vai investindo, você vai arriscando, que é o principal, investimento e coragem para arriscar. Isso são dois pontos fundamentais. E não bote a culpa nos outros. Não bota a culpa no seu filho, não bota a culpa na sua esposa, não bota a culpa em quem você tem que ajudar. Não bota a culpa nisso. Tragam eles para isso junto e falam, olha, a partir de agora a gente vai ter que reduzir o orçamento para o papai fazer esse curso, para eu fazer esse curso, para eu fazer esse aprimoramento. E é assim. Eu fiz assim, você faz assim. Também, acima de tudo, eu sou cristão, não vou falar sobre, te importunar sobre isso aqui. Se você quiser bater um papo comigo sobre isso, vou estar plenamente, vou ter um prazer muito grande. Mas comece comigo em particular, porque isso não me ajudou, isso me trouxe até aqui. Tudo que eu falei é importante, é. Mas eu acredito em algo a mais. Mas sou eu, tá? Se você tem outra coisa, não tem problema nenhum. Você vai estar aí comigo juntos, vamos crescer profissionalmente da mesma forma. Se você quiser bater um papo comigo sobre isso, chega lá no Facebook. Pode me adicionar no Facebook, pode me adicionar no LinkedIn. LinkedIn, no LinkedIn eu não gosto de responder a mensagem por lá. Eu tenho que entrar lá e tal. E o Facebook está aberto aqui o dia todo, porque eu trabalho muito com mídia social. Então, adiciona no Facebook, conversa comigo, manda e-mail, não com dúvida, porque dúvida é quando você manda por e-mail, você faz um universo assim, entre eu e você. E as outras pessoas que queriam saber a resolução daquilo? Coloca a tua dúvida no fórum e manda o link pra mim, tá? Ou então aproveita um webcast e vão. Eu estou sempre fazendo webcast. Beleza? Então, essa não é a minha jornada. Quem ficou até aqui, obrigado por ter assistido. É um vídeo longo mesmo, mas eu estava devendo para a comunidade. Fui bem honesto nele. Espero que você consiga também ter opções. Que o bom não é você chegar e ficar rico e tal, ficar milionário. Não. O bom é você começar a ter opções. Começar a falar, poxa, eu posso fazer uma empresa de cursos? Ou eu posso fazer uma consultoria? Não, eu gosto de fazer helpdesk. Tem gente que gosta de fazer helpdesk. O helpdesk não fica só nesse negócio de resolver probleminha de clientezinho pequeno. O helpdesk fica de você estar aqui na tua casa, o tempo todo, resolvendo o problema de multinacionais, problemas pesados, grandes. E você fica no teu conforto. Tem gente que gosta de fazer isso. E é bem interessante. Você tem reconhecimento e tal. Ou seja, todas as áreas da TI podem ser extrapoladas bastante. Todas as áreas podem ser mais valorizadas. É você se dedicar ao que você gosta. Eu gosto de fazer suporte, eu gosto de fazer consultoria, quero fazer nuvem, eu quero dar aula. Enfim, você eleva onde você está. Beleza? Bom, espero que tenha gostado mesmo. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.